não tem muito como separar o ser humano do profissional. Óbvio que tem temas que são mais pessoais e tudo, mas você chegou ali para trabalhar, você não chegou só para trabalhar, você chegou com as coisas que acontecem na sua casa, você tenta separar, mas nem sempre é assim. Então, a gente tem esse olhar aí que o pessoal hoje está falando mais humanizado, mas para mim nada mais é do que uma relação mais pessoal, mais próxima, que vai ajudar, não vai resolver todos os problemas, mas vai ajudar muito você ser uma pessoa que olha para esse olhar e com um olhar empático, que nada mais é também do que se colocar na posição do outro. Às vezes está passando por um problema familiar, às vezes está passando por um momento mais difícil, às vezes tem as questões profissionais, óbvio que você não vai conseguir resolver todos os problemas, se nem os problemas que eventualmente não são os seus. Mas ter um pouco de empatia e saber que está no momento A ou B, direcionar mais para um lado ou para o outro, ou ajudar a tentar resolver o problema, eu acho que esse olhar traz muita relação de confiança, que é outro fator que para mim não tem equipe se não tiver confiança. Total. Por mais que você esteja mudando de área, etc., você vai buscar criar essa relação de confiança, que para mim é fundamental. Então, e esse olhar mais humano ou mais empático também, eu acho que faz toda a diferença para criar essa relação de confiança.